Nas vertentes sociais e diplomática, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação disse que a Timor-Leste vai votar contra a Rússia na reunião da Organização das Nações Unidas. A Rússia lançou a 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia que matou pelo menos 1.151 civis e mais de 100 crianças. O vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Julião da Silva, disse que a Timor-Leste vai votar contra a Rússia na reunião da Organização das Nações Unidas. Segundo o governante, a Rússia violou os direitos humanos contra civis e crianças. Julião da Silva considera que a invasão da Rússia na Ucrânia dá impacto à economia mundial, incluindo o Timor-Leste. Cândido Alves, Júlio de Jesus, Artatele.